Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Rafael Moura, irmão de Ricardo Moura, entra na justiça contra Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria por ele estar usando o sobrenome Luxúria e a justiça proíbe Coyote de usar e não para por aí Rafael Moura acabou fazendo a publicação e os dois começaram a discutir mas antes do meu dia e desse conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Easley pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais e pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos e eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático pois é rapaziada, é muito simples de fazer aqui na descrição você vai achar este link aqui nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser e aqui você clica em reservar aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone repete seu número de telefone clica aqui no li e concordo e clica em reservar será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link está aqui na descrição beleza? como falei pra vocês anteriormente Rafael Moura, ele que é proprietário ao lado do seu irmão Ricardo Moura da banda Luxúria, acabou que entrou na justiça contra o ex-vocalista da banda que se chama Coyote com certeza vocês lembram de Coyote Coyote que participou da banda ali duas vezes e a época que mais marcou foi em 2014 quando ele gravou o DVD pela banda em Brasília e aí agora ele está em carreira solo porém segundo Rafael Moura Coyote estava usando o sobrenome Luxúria ou seja, Coyote Luxúria e aí ele entrou na justiça pedindo para que Coyote parasse de usar o sobrenome a justiça foi lá e concedeu porém não para por aí os dois começaram a discutir nos comentários e Coyote falou que caso meio que Rafael Moura comece a soltar algumas coisas na internet ele iria falar o real motivo de sua saída da banda enfim, eu vou mostrar pra vocês primeiramente o longo desabafo que Rafael Moura acabou fazendo para posteriormente eu mostrar o que foi que eles começaram ali a discutir nos comentários vai soar até um pouco estranho esse vídeo porque eu não me exponho muito nas redes sociais mas eu senti a necessidade de fazer porque eu achei importante eu vim falar das bandas falsas que vem surgindo e a banda Luxúria vai agir de forma incansável para parar todo e qualquer ato de plágio indução do público ao erro são vários crimes que envolvem é uma coisa bem séria ao meu ver a gente que age de forma correta e honesta enxerga gravidade em determinadas situações mas é um crime falacidade ideológica, estereonato formação de quadrilha porque quando você envolve quatro pessoas sei lá, se junta quatro músicos quatro pessoas cometendo crime arrola todo mundo então é formação de quadrilha, enfim é uma coisa séria ao meu ver não é até chato falar isso eu nem gosto porque a gente tem que focar em coisas positivas e não negativas mas é isso é três vocalistas já estão sendo investigados por esses crimes há algum tempo na verdade só pode ser divulgado agora porque é sigilo então já pode ser divulgado pelo fato já colheu as informações pegou provas já foi em shows tiraram fotos esse tipo de coisa olhando as informações criando prova contra eles enfim e quem compactua com esse tipo de coisa seja lá contratante dono da casa de show intermediário todo mundo vai ser arrolando então assim quem compactua com esse tipo de coisa obviamente também está cometendo o mesmo crime gosto muito dele de coiote mas sei lá por influência sei lá imaturidade de noidade ele vem usando o nome coiote luxúria que não tem nem a necessidade todo mundo conhece ele coiote então assim claro teve uma história linda na banda a gente tem todo um carinho né nem precisa mas tipo fica se apegando ao passado né e não cresce não cresce tipo assim nesse sentido de ah vamos se desprender e fazer só meu nome aqui entendeu e não é querer apagar a história porque a gente está gravando um documentário justamente falando da nossa vida pessoal 25 anos atrás desde que a gente morava na roça quando a gente comprou nosso primeiro instrumento enfim e lá na frente né uns 10 ou 12 anos depois a gente chamou o coiote e ele fez parte também como várias outras pessoas acho que foram mais de 100 pessoas que passaram pela 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 nossa vida né por esse motivo que a gente não quer apagar a história dele a gente só quer simplesmente que ele pare de usar o nome da banda e regularize a documentação dele perante a UNPI né marcas e patentes que haja de forma legal e prudente né porque coiote ele não tem a marca nem a marca coiote ele tem então assim nem coiote tem coiote luxúria nem nada então assim ele tem que regularizar e agir de forma honesta né e é assim que a gente cresce agindo de forma honesta uma das coisas que eu aprendi na vida foi isso pode não ser hoje amanhã daqui um ano daqui a dois daqui a três mas uma hora você vai crescer se você agir da forma correta então assim a banda pede encarecidamente que ele pare com isso né quer dizer pediu por várias vezes tanto é que eu tô fazendo esse vídeo hoje a galera vai se perguntar mas por que hoje porque todo esse tempo a gente vai parar e não não parou né aí pela consideração também e tudo mais aí tirava depois botava de novo tirava botava aí falava não é o contratante que bota não tá sabendo de nada sabe aquela historinha então assim é aí essa semana passada agora que se tomou a decisão de entrar com a ação e a banda conseguiu por decisão judicial embargar todo e qualquer show que ele fosse apresentar com o nome coiote luxúria entendeu e como eu falei vai rolar todo mundo contratante todo mundo da casa de show a banda não vai ter dó de ninguém porque quem faz isso né tá cometendo o mesmo crime então assim a gente até pede que os fãs da banda mandem os vídeos de divulgação das bandas falsas pro instagram da banda lá pelo direct e aí o jurídico vai lá e já toma as providências entendeu porque esse pessoal tipo assim nem divulgar o evento eles divulgam justamente porque eles tem medo né e tá agindo de forma errada de forma incorreta então não divulga divulga em cima da hora e é muito desleal porque como é que você compete com o cara não é nem ironizão Deus sabe mas que toca pelo alimento tipo assim você toca por meio do salário mínimo não dá pra competir com a banda dessa então assim é muito desleal aí como é que contrata a banda original não tem como contratar porque sabe a diferença é muito grande a diferença é muito grande mesmo porque quem faz banda falsa não tem investimento não construiu nada só é na ponga mesmo né eu não tô nem falando de coisa eu tô falando das outras bandas também que coloca a luxúria mesmo não é nem coiote luxúria coloca a luxúria e a banda conseguiu embargar 11 shows deles no show da Bahia no sul da Bahia né no sul da Bahia não na Bahia que eles tocaram aqui na região de tocaram não iriam tocar nessa região aqui essa região 7x4 enfim 11 shows conseguiu embargar todos a equipe jurídica já tá indo pra São Paulo também de novo novamente já ficou 15 dias lá depois mais 15 agora já vai de novo pra colher mais informações né junto com o investigador pra poder banir e acabar com isso de vez pra gente ficar com isso de vez pra gente poder crescer e focar no que dá resultado que é a música então se você foca só em problema por isso que antigamente a gente nem dava vídeo esclarecendo fazia vídeo esclarecendo porque a gente focava muito no resultado o que é que dá resultado? Música vamos fazer música né se focar em problema você só fica ali ó vinculado àquilo problema, problema, problema e não cresce então por isso que a gente ó entrava no ouvido saia no outro vamos focar no que dá resultado mas hoje se faz necessário fazer o vídeo porque as pessoas só veem um lado da história e às vezes esse lado que ouve toma como verdade então assim é importante fazer pro pessoal saber que de fato é a verdade o que é que tá acontecendo né não sei se esse vídeo vai ser mal interpretado é um risco que se corre na rede social não tô querendo ironizar ninguém não tô querendo desfazer de ninguém pelo amor de Deus quem me conhece pessoalmente sabe não quero desfazer de ninguém não quero ironizar não quero denegrir mais de ninguém sabe eu só quero a banda na verdade né só que aqui pare de usar o nome luxúria entendeu então é isso galera semana que vem a gente vai tá lançando o DVD da banda né com o vocalista que é Jorginho o cara muito 100% também entendeu porque às vezes a galera confunde todos os vocalistas que passaram pela banda luxúria sem exceção foram são simples todos sem exceção porque às vezes a galera confunde humildade com simplicidade né simples é a pessoa que eu eu sou simples também já fui mais simples ainda que eu morava na roça então acho que simplicidade é isso a pessoa que não tem uma certa condição financeira e aí chegou até a banda e aí conseguiu pegar uma ascensão ascensão posso até estar falando besteira mas eu só quero demonstrar aqui minha indignação porque assim às vezes se cria um personagem luxúria de fato é prazer carnal né mas o pessoal vincula o luxo e acaba acha que todo mundo é rico que sabe e às vezes não é nada disso né então assim a gente tem que falar a verdade expor a verdade e ser verdadeiro de alma e de espírito né e a gente não tá aqui pra pra ser o que não é e nem querer ser melhor que ninguém né entendeu a gente só tá querendo de fato o que é pois é rapaziada e na sequência no comentário o Colote deixou assim o justo não se justifica seu problema comigo virou pessoal o que está acontecendo quando quiserem contratar luxúria irão ligar no seu escritório o céu é gigante irmão com oportunidade gigantesca para todos brilharem mas infelizmente você segue em querer me atacar me ofender e até mesmo ligar em todos os lugares que passo para si para ver se consegue destruir mas irmão eu te desejo boa sorte e que Deus limpe seu coração escuro e sombrio fique em paz e na sequência Rafael Moura acabou respondendo o Colote falando assim eu não te ofendi em nenhum momento só expus a verdade irmão você não se justifica porque não tem justificativa e você sabe meu coração é cheio de presença de Deus graças a Deus meu caminho é sempre com Jesus e fazendo as coisas corretamente se quiser me ligar você tem meu número mas quando te liguei para resolver você ignorou agora da resposta aqui na net você dá meus problemas eu resolvo olho no olho você sabe o que fazer na sequência a Colote acabou que respondeu Rafael mais uma vez quer levar problemas para a internet quando eu começar a falar não tente me parar explicar a real saída da banda os porquês que tanto me procuram para saber você joga suja amigo e você sabe do que eu estou falando e aí mais uma vez Rafael Moura respondeu quando você falar o porquê dos vocalistas sair da banda eu vou ter o prazer de te responder essa questão apresente provas também para as palavras não ficarem em vão e nem ficar feio para você pois é rapaziada como vocês viram é isso que está acontecendo entre Colote e os seus ex-empresários e o dono da banda Luxúria Rafael Moura e na sequência também acredito que Ricardo Moura pois os dois são irmãos e proprietários da banda enfim rapaziada e vendo isso o que vocês realmente acharem deixe aqui embaixo nos comentários e só lembrando a todos que nossa ação está acontecendo o link aqui na descrição conto muito que você vá lá e compre 1, 2, 3, 4 até 20 bilhetes enfim gente muito obrigado espero vocês a qualquer momento